Você ligou para a AACB Olá, aqui é o Daniel Oi, sua Marcela, boa tarde Boa tarde, quem fala? Marcela Oi Marcela, tudo bem? Tudo Aqui é a Web Diva Tula Luana, eu estou assistindo o Teleton Sou famosa na internet Já participei da bancada Eu gostaria de fazer uma doação E eu queria a Ebinha Porque foi no ano que eu participei Que a Ebinha foi lançada Tá bom Como eu posso fazer? É através de boleto? É através do telefone? Da conta telefônica? Não, eu posso fazer por boleto, por débito Na conta ou por cartão de crédito Débito? Débito na conta do telefone? Na conta do telefone? Não, débito no cartão mesmo Eu não tenho É através de crédito? Mas pode ser pelo boleto Pode ser? Pode Então tá, eu faço pelo boleto, por favor Eu queria saber de você também Se você me autoriza a colocar No meu canal do Youtube Eu tenho mais de 4 milhões de De visualizações Já fui na Eliana No famoso da internet Colocar essa ligação Com a sua voz Eu não sei se pode isso Ah, não pode Eu não sei Essa parte não é comigo Não, é a sua voz Se você autoriza Ah, não Não? Não Eu sou uma pessoa pública Eu já fui no Teleton Figura pública Facebook Tudo Não Ah, então eu também não vou doar Não, mas não tem nada a ver com a voz Quem vai saber que é você? É só a sua voz que eu tô pedindo autorização Então Não, então você não autoriza Não Tá, então eu vou colocar nas redes sociais Que eu tentei E eu queria mostrar pra minha turma Eu tenho Instagram Eu tenho Facebook Com mais de 15 mil likes É... Conforme eu te falei, né Já fui na Eliana Já fui no Teleton E eu tentei Colocar pra minha galera Ver que eu doei Ou seja Eu ia colocar exatamente agora Pra não chegar até de noite, né Pra galera poder doar E você não Não autorizou Então Eu também não vou doar Eu queria só incentivar A minha galera Que me segue Que são mais É... É... Quantos... Quantos que me seguem, amor? É... Tem 10 mil que seguem no YouTube 10 mil... Não é... 10 mil 10 mil seguidores No YouTube, né E eu queria mostrar A minha galera Pra incentivá-los Eu já... Eu já divulguei no meu Twitter Divulguei no meu Instagram E no meu Facebook Iria divulgar agora No YouTube Mas você não autoriza A sua voz Então... Eu só queria incentivar Mostrando que eu estou doando Para que eles fizessem o mesmo, né Tudo bem que não 70 Mas fizessem pelo menos 5 reais 15 reais Ou 30 reais Sei lá É a voz Oi? É a sua voz Essa gravação aqui Que eu estou doando Para o Teleton Eu sou a web diva Tula Luana Sim, pode sim Você... Você... Autoriza? Autoriza Ah! Então vamos lá Vamos lá Como é que eu faço no boleto? Primeiro você precisa Me passar no CPF O nome? Tula Com dois L's Aí como que é? T-U T-U L-L-A L-L-A Luana 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 Fontes Fontes Dois Santos Dois Santos É o telefone O telefone Agora é... Ah... A doa... 70? Sim, é para eu Adquirir a ebinha Seria o que? 70? 70 Sim, eu quero Doar 70 E adquirir a ebinha Tá Ai, que legal Vai ser para o boleto Certo? Certo Certo É... Espera só um minutinho Tá E no mês de Natal Não, porque o Daniel Porque o Daniel me mandou um kit aqui Para mim De presente Eu estou fora de mim Você não tem noção Faz só essa doação mesmo Porque eu estou divulgando nas redes sociais também Vou divulgar agora no YouTube Com a sua voz linda Alô? Oi, estou aqui Ah, teria que ter caído Não Então, é... Então, eu estou agradecendo a doação Que vai ser enviado pelo correio No prazo de 15 dias úteis Certo E após o pagamento Até 90 dias úteis E a ebinha chega Tá certo Então, é... Seu nome mesmo, é? Marcela E o número do protocolo? É o número do protocolo Ah, por favor Isso Isso Tá certo, Marcela Muito obrigada Obrigada por ter autorizado E beijos estreladíssimos Da Web Diva Tula Luana Sucesso pro Teleton Boa tarde Bom final de semana Tchau Tchau Gente, com muito custo Vocês ouviram É isso aí, galera O que a Web Diva não consegue? Ela autorizou Ela ficou um pouco envergonhada Vocês perceberam Mas é isso aí O negócio é doar Eu fiz Essa minha doação Porque na época que eu participei Do Teleton Em 2012 Eu não tive condições de comprar a ebinha Hoje eu tenho condições E como foi o Teleton que eu participei Eu doei, né? Com 70 reais Conforme vocês ouviram E foi um custo, hein? Pra Marcela autorizar Tá autorizado, Marcela Beijos estreladíssimos, galera E vamos lá Vamos doar Não é só hoje, tá? É o ano inteiro O pessoal da CD precisam O pessoal do Teleton Por favor Doem Façam essa parte Assim como eu tô fazendo E mostrando pra vocês Tá bom? Beijos estreladíssimos, galera! Tchau! Tchau!